Você aí que acabou de clicar nesse vídeo sabe muito bem que não é nada legal passear com o seu cachorro sendo que ele tenha medo do passeio, não é mesmo? Fala família! Luizu com Nara! E pessoal, no vídeo de hoje, nada mais nada menos do que uma das perguntas que vocês mais mandam aqui no canal que é como fazer pro meu cachorro parar de ter medo do passeio? Como acabar com medo do meu cachorro? Então, quero mostrar pra vocês que não é nada difícil, que é simples, que é muito fácil fazer isso acontecer. Na grande maioria dos casos, nós, donos, super protegemos os nossos pets. Seja ele cachorro, seja ele gato, seja uma ave, seja lá o que for. Como pais, a gente sente aquelas necessidades de super proteger os nossos pets. Só que nisso, a gente ensina eles a terem medo de tudo praticamente. Tudo que te rodeia e você é super protegido perante aquela coisa faz com que você tenha medo, que você tenha aflição, que você tenha insegurança. Ou seja, você cria uma bolha. Na grande maioria dos cães que tem medo de passeio, é porque os donos têm receio do passeio como um todo e passam isso pro seu cachorro. Vamos lembrar? Animais de estimação se comunicam por energia. Nós transmitimos energia pra eles a todos os momentos. Logo, se você transmite uma energia de medo toda vez que você vai sair pra passear com o seu pet, com o seu filhão, ele vai associar que eu devo ter medo de passear. Simples assim. Do mesmo jeito que você transmite uma energia, não tenha segurança. Passeie bonitinho. Anjo do meu lado. Saiba o que você está fazendo. Analise todas as coisas legais que tem no passeio. Ele vai saber que cada vez mais o passeio vai ser legal. Mas existem alguns pontos específicos que podem sim estar apavorando o seu pet. Deixando esse passeio um pouco mais conturbado. Que não ou não, durante o passeio existem muito mais estímulos do que aquele cachorro que fica dentro de casa. Isso é base. Vão ter outros animais de estimação. Vão ter sons, barulhos como um todo. Vão ter animais que vão estar brincando excessivamente com uma energia um pouco mais elevada do que o normal. Vão ter cães que vão estar descansando, relaxados ou até mesmo com medo. Com energia um pouco mais baixa do que o normal. Vão ter cães querendo brigar com uma energia ruim, errada. Vão ter animais querendo simplesmente não estar ali. E tudo isso vai contar muito para o seu pet. Só que o grande ponto dessa brincadeira, o grande ponto desse ensinamento que eu tenho para passar para vocês. É que a grande maioria dos traumas que nossos pets podem ter e adquirir são causados por nós. Só que nós, como agora a gente já sabe que a gente tem que combater esses traumas. Temos que fazer o que? Ir de encontro a esses traumas. A grande maioria das pessoas simplesmente evita, mascara, tenta acabar com o problema de uma forma errada. Que é simplesmente esconder o problema. A gente sabe que por lá está lá. Não adianta esconder. E o pet vai saber muito melhor do que nós. Então o ideal mesmo é ir de encontro a esses problemas. E acabar com ele de uma vez por todas. Assim, o seu pet vai ficar muito mais tranquilo em poder sair para qualquer lugar, encontrar qualquer tipo de cachorro, qualquer tipo de energia, qualquer tipo de pet, na verdade. E ficar bem. Certo? Então, para de querer esconder o seu pet em casa porque ele tem medo de passeio. Para de não deixar de encontrar outros cães porque ele tem medo de encontrar outros cães. É tudo pelo contrário disso. Você tem que sair a passear. Você tem que encontrar outros cães. Tem que fazer os barulhos que ele não gosta. Para que eles entendam que isso é muito normal. Vamos quebrar os gatilhos, não é mesmo? E acabar de uma vez com esses problemas comportamentais. Pessoal, eu conto muito para vocês, vocês se inscreverem aqui no canal, acionarem o sininho de notificações, também deixar um like, comentar. É muito importante que vocês deem uma olhada também no meu Instagram, tanto no Instagram quanto no IGTV que eu posso bastante coisa por lá. Meu Spotify também está cheio de podcasts para vocês. E é isso. Certo? Muito obrigado. Luiz está aqui dando um tchau para vocês e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.